Dormindo a bola aqui na defesa, Vasco sai mal, Flaco Lopes presenteado na área, pro gol do Palmeiras, Flaco... Flaco, Flaco Lopes! Abre o placar do jogo, um erro do Raião, um erro daqueles, pegou a bola quase no meio do campo, foi voltar pro zagueiro, voltou de presente pra Flaco Lopes, na meia lua da área, só um toquinho pra gente aí, rola com a perna direita pro fundo do gol! Leu Jardim cai, não marcha nada, a bola arrasante na rede! Balança a rede do Vasco na queima, Flaco Lopes! Flaco Lopes, o centroavante, camisa número 42, agora na marca de 26 minutos do primeiro tempo no placar da CBN! Palmeiras, um, zero! Música 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 Música